Vamos ver o lance polêmico da partida, finalzinho do jogo, uma bola na mão dentro da área, olha aí, a gente já começa a ver o Ferreirinha do Yuri Alberto. Obviamente a torcida tricolor reclamando muito e o torcedor corintiano aliviado do Hilton Pereira Sampaio não ter marcado ou não ter nem ido no VAR para ver o lance e dado a sua interpretação mais de perto, com um pouquinho mais de rigidez. Caio, você que é... vou começar com você logo. Para mim é pênalti, aquele não é um movimento natural, o braço dele está completamente aberto, ele percebe e me dá a sensação de que até tenta fechar, mas no momento do contato com a bola está aberto e é o braço aberto que impede o cruzamento. Para mim, nem precisa... deveria ter sido chamado o VAR, mas é lance de campo. Para mim é pênalti sem a necessidade da tecnologia. Unanimidade? Muito pênalti, muito pênalti. O que me chama a atenção é o VAR não chamar. O VAR não teve dúvida, não chamou é porque não teve dúvida. Além do braço estar aberto, ele está alto. Tanto que quando bate no Yuri, ele já tenta tirar. Pênalti claro, Roger. Dodô? Muito claro. Não, isso é pênalti. Não tem nem contestação. O braço está aberto, né, cara? E a gente vê muitos pênaltis acontecerem dessa forma. É que cada juiz aqui no Brasil tem seu critério e a gente tem a ajuda do VAR que nessa hora não ajudou, mas foi pênalti. É pênalti, muito pênalti. Eu sou um dos treinadores que menos critica a arbitragem. A minha única broca há anos, errar é humano. Mas no momento que você tem a ferramenta do VAR e no momento que você sabe as regras do jogo, é inadmissível, volta e pedir com essa palavra, é inadmissível não ter sido, não ter dado esse triante para a gente. Eu estou falando isso de boca cheia porque eu vi o lance no vestiário. Eu duvido, eu duvido, muita gente inclusive dentro do campo do próprio Corinthians falou, foi muito pênalti. Eu duvido, duvido mesmo que alguém veja esse lance e fale que não foi pênalti. Eu procurei conversar com o árbitro do jogo e perguntei para ele por que ele não deu pênalti. Ele me falou que o adversário estava com o braço para trás, é o árbitro de Copa do Mundo. Eu nem posso culpar o árbitro do jogo porque tem a ferramenta, tem o VAR. Então, o nosso presidente colocou muito bem, a CBF deveria divulgar o áudio desse lance. Eu gostaria de perguntar para o Emerson de Almeida Ferreira, que foi o árbitro do VAR. Eu gostaria que ele desse a público. O CNM tem a público junto com ele, explica isso. Você não conhece todas as regras? Eu também conheço. Nós, do outro lado, conhecemos as regras também. Talvez muito mais do que vocês. Venha a público, explica isso. E olha o árbitro do jogo e esperou bastante para ele ter todo o tempo do mundo para analisar. Aliás, não precisava ter todo esse tempo do mundo. Em três segundos dava para ver que foi pênalti. Fica difícil, né? O Brasil todo dia, ouviu essa vergonha de hoje? O Brasil todo, todinho. E perguntar para o árbitro de vídeo o que ele aprendeu sobre as regras. Só ele viu que não foi pênalti. Só ele. Só ele. Até o Steve Wonder eu acho que viu que foi pênalti. Para quem não conhece o Steve Wonder, ele é cego, viu? Até ele eu acho que poderia dar esse pênalti. Mas, fazer o quê, né? Rapaz, hoje foi uma saga, hein? Rapaz, donos da bola, rádio bandeirantes, baita amigos e o jogo do Corinthians. Que, por sinal, tem o bolo aqui, né? Podia fazer um aniversário para o jogo. Vou falar uma coisa para vocês, hein? Pô, não pode o time como o Corinthians tomar tantos gols assim. Sai perdendo um jogo de 2x0, vira 3x2. Toma 3x3, toma 4x3. Pelo amor de Deus. E aí empatou o jogo o Juliano, né? O time do Corinthians é um time sem força. Um time que toma muitos gols. Se eu tiver errado, eu acho que são 59 no ano. Um time que não consegue jogar. Um time que tem dificuldades para ter a posse de bola. Hoje o Renato Augusto não jogou nada. Fagner não jogou nada. Agora o Yuri Alberto fez um grande jogo. É uma coisa incrível tomar 4 gols aí de casa, né? Outra coisa, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. No marcar o pênalti do Yuri Alberto, acho que em 46 minutos, só uma vergonha, né? Porque se fosse a favor do Corinthians, meu Deus do céu, já estaria gritando. Pá, como é que pode? Deixa eu falar. Que pênalti. Como é que o árbitro de Copa do Mundo não vai no VAR? Ele tomou a decisão dele. O que é isso, cara? Foi muito pênalti para o Grêmio. E não adianta os coritianos ficarem bravos comigo. Caguei. A verdade é verdade, cara. É um absurdo não marcar um pênalti desse. Isso aí é inacreditável.